Tchau galera, tudo bom com vocês? Fone Cooper no QAP e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então galera, hoje eu tô aqui pra gravar um cover da música Minha Vez do Tom Kaff, que foi pedido da Yasmin Vieira. Inclusive, se vocês querem que eu grave cover de alguma música, deixem aqui nos comentários ou deixem lá na página do meu Facebook que eu vou deixar aqui na descrição. Me seguem por lá também, que toda vez que eu postar vídeo novo, primeiramente eu vou avisar lá e depois eu vou colocar aqui. E muito obrigada a vocês que já somos 92 inscritos! Glória a Deus! Eu espero que isso cresça cada dia mais, pra gente ficar mais pertinho um do outro e que nós formos uma família grande e feliz. Porque família e felicidade não é família. Então, muito obrigada a vocês. E bora lá pro cover. E eu espero que vocês gostem, que vocês gostarem. Vocês deixem o like. E não se esqueçam de inscrever, porque tem muita gente que vê os vídeos. Eu falo isso porque eu sou uma dessas pessoas. Assista o vídeo das pessoas. E não se esqueçam de inscrever. E aí? Não se esqueçam de inscrever. E aí galera, voltei Se vocês gostarem do vídeo Compartilhe, se inscreva Deu like, ative o sininho E vamos lá Vem na minha vez De viver aqui no tempo que eu sonhei Vem na hora que eu estava De chegar na linha de chegada Para conquistar Vem na minha vez Sobre essa rua, muitas vezes eu busquei Mas em outra pessoa Contra o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei Parabéns Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Me frustrei Eu chorei Eu chorei Pensava até me desistir Mas quando o cara ele me fala para eu prosseguir Que desanime ele me diz Mas ainda estou aqui Vai chegar na sua vez Não te esquecer Pode confiar em mim E aquilo que eu tenho preparado para você E aquilo que eu tenho preparado para você Eu busquei Mas ainda estou aqui Mas ainda estou aqui Eu pedi Vai chegar na sua vez Vai chegar na sua vez Não te esquecer Não te esquecer Pode confiar em mim E aquilo que eu tenho preparado para você A tua imaginação não consegue entender Umou e outra vez Umou e outra vez Tente-se mais uma vez Tente-se mais uma vez Tente-se mais uma vez E é isso galera, espero que vocês tenham gostado E novamente se vocês gostarem Deixem o seu like, se inscrevam Compartilhem com os amigos e ativem o sininho Até a próxima, um beijo pra vocês Tchau